Então, finalmente, nós precisamos de um lugar. Não vou te deixar fugir. Eu vou te retalhar tudo. Antes que você feche a menina. 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 Você feche a menina. Mais que você feche a menina. Você feche a menina. Tchau! 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 Está de brincadeira? Tchau! 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 Se apaixonou um cedo ou um chute. Ele pode me beijar. Não posso esperar o meu jantar. Ela não quebra! Que maravilha! Não quero devorar os pouquinhos, não! Você queria me ver? Eu também! Ah! Nada disso! Você não pode sair! Que crueldade! Que crueldade! Por que estou fazendo isso? Por que? Por que você faria isso? Que crueldade! Que crueldade! Você vai me matar! Você não me ama! Só pode ser brincadeira! Que crueldade! Onde? Certo! Todo mundo estava tão feliz O que você está fazendo? Você seria parte de mim para sempre! O que você está fazendo? É um sonho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Homem idiota, não adianta fugir. Você não vai sobreviver. É um prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu lamento muito por isso. Bom, você vai encontrá-la assim que sair deste castelo. Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Eu expandi meus serviços. Venha dar uma olhada. Você deseja fazer uma compra? Estou com novos artigos. É tudo um investimento, Ethan. Sim, entendo o seu interesse neste artigo. Hã? O quê? Ah, tudo bem. Acabou. Volte sempre. Volte sempre. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.